Olá meus filhos dináticos! Hoje temos resenha de um produto muito bom que eu recebi da loja Crespas Elisas, tá bom? Que é a hidratação de açúcar da Gleitem. Eu acho que é assim que se fala, tá? Que é esta aqui, tá bom? E eu ganhei fracionado esse potinho de 100 gramas pra testar. Na verdade eu tava louca pra testar primeiro a maisena, mas a Josi me pediu pra fazer a de açúcar porque ela não tinha achado nenhuma resenha ainda sobre ela e eu resolvi testar, tá bom? Como foi que eu usei? Eu lavei os cabelos com shampoo, passei a hidratação em mechas bem fininhas, tá? Deixei agir por 10 minutos, enxaguei e condicionei. Quando eu passei a hidratação, eu pensei que não ia resolver nessa bagaça, que essa bagaça desse cabelo não ia dar certo de jeito nenhum. Mas quando eu fui enxaguar, o cabelo completamente desmaiou na minha mão. Ficou bem macio mesmo, mesmo estando molhado. Deixei o cabelo secar natural e finalizei com a minha escova alisadora e firme à touca. E o resultado é esse aqui. Cabelo bem macio, bem sedoso. Minhas pontas estão maravilhosas. O cabelo tá bem... Bem soltinho. Com brilho. Aqui pra vocês. Meu cabelo bicolor. Bem macio mesmo. Essa hidratação serve pra todos os tipos de cabelo, tá bom? E o que eu achei interessante nela foi que, além do brilho que ela dá no cabelo, deixa o cabelo bem macio, ela também ajudou a diminuir o volume dos meus fios. O volume do cabelo. Gostei muito. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? A máscara de hidratação de açúcar da Gretem foi desenvolvida para as amantes de receitas caseiras. Não é novidade que o açúcar proporciona os cabelos porodos, ressecados e com frio. Selamento da cutícula e polimento capilar, proporcionando brilho e extrema maciez. Com certeza. E vocês sabem que eu já uso açúcar nas minhas hidratações e gosto muito, porque além de dar um brilho maravilhoso no cabelo, o açúcar também ajuda a afinar os fios. Então, eu gosto muito, quando eu acho que meus fios tá bem grosso, usar o açúcar nos cabelos. O açúcar é rico em vitaminas B1, B2, C, cálcio, magnésio, ferro, zinco e fósforo. A máscara de hidratação de açúcar super onectante da Gretem é muito mais que uma simples máscara. Além das propriedades de açúcar, também contém polimeros naturais e óleo de macadâmia, óleo de murumurum, queratina, creatina e depantanol. Ah, que coisa boa! Então, não é só o açúcar que vale essa composição e sim muitas outras coisas, tá bom? O modo de fazer é como eu fiz, tá? Você passa no cabelo e deixa agir de 20 a 40 minutos. Eu deixei 10 minutos e tive um resultado maravilhoso sobre essa hidratação de açúcar, tá? E é onde vocês encontram a hidratação de açúcar fracionada. Gente, esse negócio de fracionado é bom, porque se você não gostar do produto, vocês não vão perder muito dinheiro, porque você compra o fracionado. Na loja Crespas e Leasers, tá bom? Que vocês encontram o fracionado aí de açúcar da Gretem e muitos outros produtos, tá? Pra vocês. E tem o cupom de desconto, que é esse aqui que aparece, Lili Bonita, tá? E aí, fica aí o link da loja, tá aqui na descrição do vídeo, junto com o outro link da minha parceira, que é a Ilka Hay Shop, certo, meus amores? Então é isso aí, essa aqui é a minha dica da semana pra vocês. E hidratação de açúcar da Gretem, tá? E eu espero que tenham gostado. E deixa eu mandar meus beijinhos. Pois é. Quero mandar um beijo pra Jessica Marceline, a Mari Luce, a Jenny Camilo, a Keila Barbosa e a Sheila Barbosa. Um beijo pra vocês e muito obrigada pelo carinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo novo da Lili. E eu posto vídeo três vezes na semana pra vocês. Então, dá seu like aí pra eu saber que você gostou do vídeo. Compartilhem, tá? E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho